No domingo, o Águia de Marabá foi até Macapá e venceu o trem no estádio Zerão. A partida terminou 1 a 0. O gol, esse que você vê agora, foi marcado pelo atacante Luan Parede, que aproveitou um cruzamento da direita do lateral Bruno Limão. O gol saiu ainda na primeira etapa de jogo e foi o suficiente para decretar a vitória do time marabaense. Agora, o Águia recebe o trem aqui em Marabá, no estádiozinho Oliveira, na partida que está confirmada para quarta-feira, às 20h. Caso o Águia vença o jogo, e dependendo de um tropeço do nacional, o time da casa pode voltar a liderar o grupo A da Série D. Mas, para essa partida, o Águia tem um desfalque e não é dentro de campo, não. O treinador Matal Sodré levou o terceiro cartão amarelo e está fora da partida. Quem comandará a equipe no banco de reservas será o pai dele, Gerson Sodré. Ou seja, o Águia joga em casa, aqui no Zinho Oliveira, e o comando técnico continua em família. O que se espera, então, é mais uma vitória do azulão marabaense. Com imagens de Jean Brito, Chagas Filho para a TV Correio.